Vem dar papar pro bebê É, esse biscoito tá ruim, deixa o tio jogar, o tio vai jogar fora Esse biscoito tá sujo É, tá aqui, tá isso aqui Ai, ai Tá, tá, tá aí Esse aqui no meu pescoço Tá quente, né? Oi mãe A gente tem saído do carro Opa, segura Troca a mão, troca a mão Troca a mãozinha Troca a mãozinha, segura lá Isso, com essa mãozinha Não, agora Deixa o neném, deixa o neném comigo Deixa eu segurar o neném, acaba de subir Acaba de subir, ó, sua mãe tá te esperando ali Ela quer descer Ela quer descer Ela quer descer, peraí Se não o papai chega de juntar aqui e ele chora, vem Aí ele vai ficar chorando porque não vai achar você Vamos esperar ele aqui, vem cá Não, não, o papai vai ficar feliz Desce mais um pouquinho Vem cá Segura Segura Senão você vai no pau Segura Ela não quer ficar em casa Ela quer ir pra sear Eu não vou não, eu vou esperar o papai Vem cá com a mamãe Vem cá Você vai embora? Então tchau Agora eu vou ver você subir Agora deixa eu te falar Segura o neném aqui Segura o neném com a mãozinha de cá E segura aqui pra subir, vai, sobe Vai lá na mamãe Eu vou ter que pegá-la, hein Ó, eu não vou sair Eu tô te avisando, hein, vem cá Ó, onde você pensa que você vai, eu tô com diante Mãe, hoje eu não vou alugar, meu irmão Segura que eu cobraria Ei Cuidado Quem fez xixi aqui? Meu papai Papai Seu pai tá aqui não Não sei onde seu pai foi Chama ele, Luiz Fala, papai, cadê você? Papai Cadê você? Cadê meu papai, Luiz? Vamos lá em cima de escala Ela se não visita Cadê o papai? Não pode Pode? Não, não tá na moto Mas não tá não, olha a moto dele ali, ó Não tá na moto Não tá não Como é que faz a moto do papai, Luiz? Como é que é? Lulu, tchau É bonitinha que ela vai ligar Como é que é a moto do papai? Dá um beijo Mostra pra Lélia como é que é a moto do papai Como que é, Luiz? Opa, levanta Ó, xixi do Tic Vamos lá lavar a mão Dá tchau